Às vezes eu passo um café e eu esqueço dele, né? Aí dá uns 10 minutos e eu vou beber de novo e tá gelado e horrível. Quase eu fico... Fico... Coisa horrorosa. Ah, mas é porque é café ruim? É, claro. Mas ele tá gelado também, né? O café bom, frio, ele é mais gostoso ainda. Ah, é? É. Pois é, porque tem no Starbucks um monte de café com gelo, gelado. Isso é bom? O Starbucks é ruim. Vamos para a torcida da Starbucks agora, Caio? Por favor, leia o... Starbucks é ruim para café? Olha, pode ser bom, mas eu nunca tomei nenhum café bom lá dentro. Mas aprovou vários lá. Lógico. Nossa, Deus do céu. Mas não tô falando que todos que tem lá são ruins, mas eu nunca tomei nenhum bom. E eu tomei o cardápio inteiro. Ah? E tu tomou o cardápio inteiro, né? É, já. Mas tu foi pra testar, vamos ver se é bom esse negócio. Na época, eu nem imaginava que eu ia trabalhar com café. E aí, eu morava fora do país. E perto da minha casa tinha uma Starbucks. Ah. E aí, eu cismei de tomar café lá. Ou, mas até pra mim, que na época não sabia o que era café bom, eu já vi que lá não prestava mesmo. Assim, nossa. Nossa. Isso foi nos Estados Unidos? Não, no Chile. Ah, no Chile. Aí, depois, aqui no Brasil, já tomando café, eu testei e aí confirmei mesmo que pode ser que tenha café bom lá dentro, mas eu nunca tomei nenhum. Mas o café gelado é uma boa, então? Olha só o que acontece. Tem os cafés gelados. É uma forma de você beber café. Eu não gosto. Mas é questão minha, do meu paladar. Eu já provei. Eu sei que são bons, mas eu prefiro ele quentinho, sabe? Mas como faz pra você... Por exemplo, uma pessoa que é leiga e ela quer tomar café especial, aí ela fala assim, Isa, mas aí eu vou lá naquela cafeteria. E se eles não estão me dando café especial de verdade, se estão me enganando, eu não vou saber, porque eu não entendo, faz o seguinte, deixa esfriar. Pede um café, me dá um café aí. Aí você pega lá e pede duas xícaras, talvez, se você não quer desperdiçar ele, bota numa xícarinha e deixa ele esfriar. Enquanto isso, você vai tomando o seu quentinho lá. Na hora que ele esfria, joga na boca. Se você der conta de beber e falar, ó, gostosinho, tranquilo pra beber, é sinal que é um café especial mesmo. Se for repugnante, é porque não é um café especial. Já percebeu isso que você falou aí? Até o cheiro, o café normal, tradicional, forte, essa, forte, o café é de pacotinho supermercado. Se você esquece ele na cozinha, você chega perto, até o cheiro é repugnante. Já aconteceu isso com você? Você fala, nossa, ficou horrível. Aqui o tempo inteiro, isso que eu passo aqui, se eu esqueço ele, fica gelado, fica... Fica horrível. Então é sinal que é um café ruim, porque o café é bom, frio, ele é melhor ainda. E aqueles cafés que o pessoal toma com gelo, bota num copo aqui, tem aqueles ais... É uma forma, é uma forma de beber café. É bom isso aí? Eu sempre achei esquisito, mas é normal. É normal e pra quem gosta, são deliciosos. Legal. Não agrada o meu paladar, mas aí é uma questão muito pessoal minha, sabe? Mas assim, já tomei, óbvio, pela minha profissão, eu preciso provar tudo isso e eu sei que eles são bons. Só não agrada o meu paladar, mas eles são excelentes. Mas tecnicamente é bom. Sim, sim, tecnicamente são excelentes. Uma vez eu pedi um café gelado em algum lugar, que eu fui numa padaria dessas aí, mais gourmet, assim, só pra provar, e eu achei bem bom. São, eles são bons. Eu é porque, pra te falar a verdade, eu gosto de café. Eu não gosto de cappuccino, não gosto de café gelado, eu não gosto daquelas bebidas feitas à base de café. Eu gosto só do café mesmo, sabe? Mas isso é uma questão minha. Quem tá errada sou eu, nesse caso. É verdade, porque eu sei que as outras bebidas são gostosas. Então, a gente já está fazendo isso aqui pra ver o café. Você me enfaçou? Sim. Isso aqui pra mudar.